Programa em pauta, um oferecimento, Seritec Comunicação Visual e Gráfica, Ituplaz Hotel, e ótica exata, quando o assunto for visão, sua decisão será exata. Queridos amigos da TVR, que alegria estarmos juntos, no ar, programa em pauta, programa de hoje, recebo aqui três irmãs, mais o Eduardo, que é o papai, Choro das Três, vale a pena conferir, sucesso no Brasil e no exterior, elas vão contar isso e muito mais. E além do mais, uma surpresa, que eu convido você para ficar aí e aguardar e conferir conosco, portanto, não saia daí, programa em pauta está no ar. Música Música Nesse ritmo gostoso, a Mad Dog Blues no ar, programa em pauta. Meu abraço a você, telespectador, que nos acompanha, canal 23 da NET, em Sorocaba e Botorantim, canal 26 da NET, em Itapetininga, Porto Feliz, Tietê, Salto, Itu, Montemor, Rafa, Elias, Falso, Capivari e a todos que nos acompanham pela grande rede, pela internet, programa em pauta. Olha só que programa especial. Recebo aqui uma família maravilhosa, que é chamado Choro das Três. Vamos apresentar para vocês, agradeço já a presença, sei do sucesso que as meninas aqui de Porto Feliz, Sorocaba, têm feito em todo o mundo. Então um grande abraço, todo mundo assim, eu estou até avançando um pouquinho mais alguns continentes aí. Um abraço a Corina. Obrigada, um abraço para você também. Obrigado, Corina toca flauta. Isso. Flauta, do lado da Corina, a irmã Elisa. Elisa, eu toco bandolim. E tem mais coisa, né Elisa? Eu toco clarinete, piano e banjo. É, quase uma orquestra, né? E também a Lia. Olá, eu toco violão de sete cordas. Violão de sete cordas, dá um acordezinho para a gente aí, vamos ver? Ó, do lado das Três, o papai Eduardo. Prazer, papai. Prazer é meu. O papai se imaginava que as filhas iam caminhar para o mundo chorinho? De jeito nenhum. O que aconteceu? Surpresa. A Corina que... Eu tocava quando era jovem também, mas parei... Mas você é jovem ainda. E a Corina, obrigado. A Corina que ouviu o disco do Altamiro Carrilho e quis estudar música e acabou levando todo mundo para o choro. Corina, você não é a primeira da família, não é isso? É, eu sou a irmã mais velha. A irmã mais velha é você que... A mandona. A mandona. E o que que do Altamiro Carrilho que ele fez esse... Olha, eu tinha sete anos de idade quando eu ouvi esse disco. Meu pai sempre gostou muito de música. Tinha vários discos de jazz, bossa nova, rock, música clássica. E ele tinha esse disco do Altamiro, esse único disco, que foi um disco que eu ouvi e fiquei encantada, assim, pelas melodias da música e pelo som da flauta. Foi um negócio que eu fiquei muito impressionada. E aí eu resolvi estudar a música por causa desse... Estudar a flauta por causa desse disco. Então, é por isso que eu acho que é importante vocês pais darem oportunidade de seus filhos ouvirem de tudo, né? Porque ninguém gosta daquilo que não conhece. Então, esse CD mudou a vida da nossa família. É, e você já começou impactando para mim e para suas irmãs aí. É isso? Já foram? É, por causa do choro e tal, a gente e ela queriam tocar, a gente passou a ir para São Paulo todo domingo e mais tarde, todo sábado, religiosamente. E todos estavam durante 15 anos, mais ou menos, já. 15 anos? É. E aí, ela lá, a gente estava começando a tocar e aí eu e a Elisa, a gente queria participar também, né? Queriam viajar, é isso? Curtia as irmãs, música. Não, a gente não, todo mundo mais. Porque chegava no final de semana, até antes do choro de ir para São Paulo, a Corina e meu pai, às vezes o meu tio também, eles se reuniam para tocar em casa e quem não está tocando... O pai comprou um pandeiro. Eu ficava lá de fora, eu queria tocar qualquer coisa. Então, meu pai, quando eu tinha uns 5, 6 anos, ele me fez um triângulo, daí eu tocava o triângulo, eu queria tocar qualquer coisa. Começou. Agora, então, já com certeza você, telespectador, vai se arrepiar. Que música que vocês escolhem para a gente? O que que marcou a vida de vocês para tocar para os nossos telespectadores aqui da TVR? Ah, uma música que eu ouvia nesse disco, que quando eu consegui tocar depois foi muito legal, foi o Carinhoso, do Pixinguinha. Nossa, vamos então? Então, a gente vai tocar aqui um trechinho para vocês. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Falei que é de arrepiar mesmo. Agora conta para a gente, vocês aqui. Começaram em Porto Feliz, 15 anos indo para São Paulo e, de repente, as meninas com a papai nos Estados Unidos. Quando vocês tocam o Carinhoso lá nos Estados Unidos, em outras terras, em outros locais, dá uma emoção diferente? Ah, nossa, o primeiro, a primeira turnê que a gente fez, que a gente ficou lá por bastante tempo, né, 3 meses nos Estados Unidos, que a gente tocava o Carinhoso e chorava, porque aqui a gente toca e o pessoal canta, né. O Carinhoso é uma música que tem 100 anos já e ainda, e foi eleita, o Fantástico fez uma pesquisa. A música é a música que os brasileiros mais gostam. Então, todo mundo sabe a letra, ou pelo menos um bom trecho da letra do Carinhoso. Aí a gente chegava lá nos Estados Unidos e chorava. É chorinho com choro. E eles gostam muito da música. Do Carinhoso, principalmente. Do Carinhoso, principalmente. Do Carinhoso, principalmente. Então, a gente participa de simpósios, por exemplo, a gente participou de um simpósio de bandolim enorme na Califórnia, com mais de 120 bandolinistas. E aí você fala assim, ah, o que todo mundo conhece hoje em dia de música brasileira, no exterior, é o Chico Buarque, o Tom Jobim, né. E lá o Jacó do Bandolim era o rei, assim, né. Todo mundo sabe. E é engraçado que, assim, nos Estados Unidos, Jacó do Bandolim, Pixinguinha, esse pessoal, eles são muito reconhecidos, né. Porque... Deuses da música. Deuses da música instrumental. O chorinho tem que ser muito bem tocado e tem que ter muito sentimento, não é isso? É, é uma música que tem uma herança da música clássica, né, da música que veio da Europa, então que exige da gente todo um desenvolvimento técnico avançado, que vem da música erudita, e ao mesmo tempo a gente tem também uma liberdade de interpretação, que é muito bacana. Como é que está a agenda de vocês? A melhor forma de acessar a nossa agenda é achar a gente na internet, então se você buscar Choro das Três, aí você acha o nosso site, que é o chorodas3.com.br, também a nossa fanpage no Facebook, aproveita e dá uma curtida lá, e aí a gente... E o nosso canal no YouTube. Então a gente sempre posta as novidades e a melhor forma de estar sempre por dentro do que a gente está fazendo é através desses canais. E algum projeto em andamento? Muitos, né? A gente está com dois projetos para esse ano, dois discos que a gente vai gravar. Desde 2013 a gente lança todo ano um disco com 14 faixas inéditas. Então esse ano a gente vai fazer mais um disco de inéditas e um projeto que é um tributo ao Benedito Lacerda, que foi um grande flautista músico brasileiro, o compositor daquela marcha de carnaval, a Jardineira, que todo mundo conhece. E foi uma coisa que a gente conheceu a família dele e aí eles gostaram do nosso trabalho, do meu som de flauta, acho que lembrou muito o avô deles. E aí surgiu esse projeto e eu estou muito feliz, a gente está muito feliz de fazer. Então muitos projetos aí, parabéns. Obrigado. Olha, quero agradecer imensamente, muito mesmo aqui, Eduardo. Muito obrigado. Obrigado, parabéns aí. A mamãe não está aqui, a Cristina, mas ela está ali no canto. Está na produção. Fotografando, cantando junto com vocês. Nossa equipe aqui está vibrando com as músicas. Porque o músico não tem uma cabeça assim muito boa para data, compromisso, então tem que ter alguém que... Que fica ali, cobrando. Que é disso. E pense por nós. Agradeço você, Corina, parabéns, obrigado. Muito obrigada, foi um prazer. Elisa, toca muito bem também. Obrigada. Parabéns aí pelo talento, pela harmonia, pela elegância e pelo carinho de vocês. Obrigada. Lia, parabéns também. Obrigada. E assim, dessa maneira, só acaba agradecendo. Eu quero encerrar esse bloco e tem mais. O Programa em Pauta continua, é um breve intervalo, mas antes do intervalo, um pouquinho mais de choro das três. É isso? Algo que não pode faltar. Vamos lá, então. Vamos de Caxangá, então? Vamos lá. A gente lançou esse vídeo no Facebook e em menos de uma semana a gente conseguiu mais de um milhão de visualizações. Então visualizem lá, gente. Caxangá. Vamos lá. Caxangá. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Passando assim? Legenda por Sônia Ruberti 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 esse momento, e ela cuida muito bem dos filhos, e a hora que eu posso eu estou todo momento, cuidando da escola, da educação da parte esportiva, e do namoro, é lógico, tem que estar sempre namorando ela que inclusive ajudou a gente na pauta, viu? Sério? Ela que deu todas as informações aqui pra gente bom, você já foi apresentador da TV Século XXI atualmente trabalha na Secretaria Particular do Governo do Estado de São Paulo além de apresentar, além desse programa, o senhor também apresenta o programa na Rádio Cantante FM Cantante FM como que é tudo isso? É comunicador, agora a parte de comunicador, como é que o senhor encara tudo isso? Como é que você tem tudo isso na sua mente? O senhor tá no céu é fazer o que você gosta a vida é curta, 100 anos é curto 50 é curto, a gente tem que fazer o que gosta e o que ama fazendo o que gosta e o que ama, o tempo nunca será adversário, sempre será aliado e sempre fazer na Rádio Cantante eu faço um programa de autoajuda procuro dar conselho pras pessoas baseado na parte de Cristo com a Bíblia, com algumas palavras aqui procuro descobrir o que cada um faz de melhor e no trabalho que eu faço tanto como diretor regional que eu fui por 16 anos 16 anos, procurei fazer o melhor por todos os municípios ajudar as pessoas e hoje na Secretaria Particular responsável por cuidar da agenda do governador Geraldo Alckmin das audiências também procuro tentar fazer o melhor para todas as pessoas na TV Século XXI foram 12 anos ouvindo as pessoas dando conselhos e procurando fazer com que as madrugadas fossem especiais principalmente para aqueles que mais necessitam e precisam de um alento olha só e eu quero saber de você se o senhor tem alguma paixão você é muito ligado à religião tem alguma paixão atrás disso? como é que surgiu isso aí? a religião ela vem de família minha vovó tanto minha avó materna e meu avô paterno muitos religiosos católicos minha avó materna minha avó paterna presbiteriana ela e meu avô meu avô era um carpinteiro simples e dormia muito cedo ele ia para a cama muito cedo mas toda noite antes ele ficava folheando a Bíblia lendo mesmo com a dificuldade de escolaridade minha mãe minhas tias todas colocaram e eu percebi com o longo do tempo que algo maravilhoso para nos dar paz tem que ser algo especial senão quanto mais Deus nunca faz mal Deus sempre faz bem quanto mais Deus você coloca no coração mais justo você se torna e mais você aprende a amar as coisas até mesmo nos momentos de adversidade e você parece uma pessoa muito tranquila muito calma tem alguma coisa que tira a Júnior Barbosa do sério a gente quer saber talvez vinagre vinagre eu não suporto vinagre acho que talvez não sei são poucas coisas que me tiram do sério mas as coisas que eu não gosto muito de traição não gosto de sabe faltar com a verdade eu gosto muito da verdade por mais que dou as vezes mas a verdade é a verdade talvez seja isso e Júnior tem alguma entrevista algum programa que você mais gostou de ter feito pode ser outros anos mas esse ano de 2016 teve algum que te marcou? ah teve vários vários programas que marcaram sempre sempre a gente tem sempre tem o Atila Abreu foi um programa que ele tinha acabado é uma entrevista ele tinha saído um resultado favorável foi junto comigo foi junto comigo foi o Atila Abreu as entrevistas com os candidatos a prefeitos porque há uma tensão o processo eleitoral é um processo tenso esgota as pessoas estar sentado aqui o entrevistador é um momento tenso qual será a pergunta? e você falou eu venho de um meio também que é do meio político talvez para ele para os entrevistados aqui fosse um pouquinho mais diferente talvez não 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 apresando um outro entrevistador mas por conhecer os detalhes de convênios andamento de região região metropolitana acho que tudo isso foi assim marcaram muito a minha vida vários programas tem programas que a gente chega a ficar emocionado tem programas que você ri foram todos os marcos do mundo e foi bom conhecer você um pouco conhecer um pouco da sua história mas agora é hora da gente se despedir né eu queria que você agora retomasse o seu lugar e se despedisse dos seus telespectadores aqui do programa em pauta puxa vida foi bom você vai bem foi legal? foi legal muito legal olha que posso dizer que eu fiquei muito nervoso viu fiquei muito nervoso muito obrigado o segredo é que você faz tudo com muito amor e quando a gente faz com amor tudo dá certo desde o arroz e feijão sem amor pode ser o maior banquete do mundo que a coisa não fica legal o amor faz a diferença e acho que é isso que a TVR tem conquistado muito espaço aqui é feito com amor as pessoas que trabalham eles brincam no meu estúdio não é isso? você não brincou recentemente? é feito com muito amor é isso aí quer se despedir do pessoal? vamos lá despeço aqui ou aqui? aqui mesmo? puxa vida depois desse dia tão inesperado aqui que eu fui entrevistado pelo Guilherme Dias obrigado por ser por apresentar esse programa eu que agradeço você agradeço a toda a TV Regional por me dar essa oportunidade agradeço a equipe toda me despeço de vocês com muito amor e carinho com Deus no coração ponto final dessa lição até a próxima se Deus quiser fique com Deus com a boa e bela a programação da TVR a TV que mais cresce da região valeu gente obrigado obrigado Música 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 Você assistiu? Programa em Pauta, um oferecimento Seritec Comunicação Visual e Gráfica Itu Plaza Hotel E Órtica Exata Quando o assunto for visão, sua decisão será exata Com experiência em se adequar às novas possibilidades de comunicação A Seritec fornece serviços e produtos gráficos Para comunicação visual e fachadas Além de todo o material para ponto de venda e merchandis Reunindo em um só lugar todas as necessidades de seus clientes A Seritec também oferece o melhor custo-benefício Com profissionais comprometidos e qualificados Procurando sempre acompanhar as mais atualizadas tecnologias Seritec Comunicação Visual e Gráfica Música No Itu Plaza Hotel você tem experiência de viver bons momentos Música Fazer seus eventos sociais e corporativos em um só lugar Música E Tu Plaza Hotel Acesse o site e confira Música Quando o assunto for visão Eu vou na ótica exata Além de bom atendimento Nós temos as melhores marcas São 30 anos com você Cuidando na medida exata Óculos de grau ou de sol Eu vou na ótica exata Shopping em Iguatemi, cidade E também no centro de Sorocaba Quando o assunto for visão Eu vou na ótica exata 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 Eu vou na ótica exata